Em dez dias, a escola municipal Udir Cantu, localizada no bairro São João, em Pato Branco, foi arrombada, furtada e alvo de vandalismo três vezes. A última foi na noite de segunda-feira, 30 de janeiro. Vidros foram quebrados, fiação arrancada, extintores usados. A diretora conta que alguns objetos foram furtados, além dos alimentos que também foram levados. Nos deixa muito tristes porque a gente está prestes a voltar no primeiro dia de aulas, as crianças estão ansiosas, assim como nós, nos preparando, os professores organizando a escola. E vem acontecendo isso com frequência. Eu gostaria de deixar um apelo à comunidade, aos pais que estão nos vendo, com certeza muitos. Nós vamos estar aqui fazendo um trabalho de conscientização com as famílias, pedindo que nos ajudem, que cuidem, que denunciem, porque a gente faz para a comunidade. Para as crianças, para os alunos. E a gente quer essa escola com toda essa estrutura funcionando bem e bonito, né? Um espaço adequado para que aconteça mesmo o processo de ensino e aprendizagem, que é o que nós queremos e as famílias também. De acordo com a secretária municipal de educação, Jussara Santos Hitzman, outras escolas da rede também foram alvo de vandalismo e furto nos últimos meses. Entre elas, a Lions Club no bairro Aeroporto e a União no bairro São Roque. Ela explica que a prefeitura está tomando as providências cabíveis e que reuniões serão realizadas com pais e familiares de estudantes. Estamos aqui com a gestora da escola para organizar, junto com a comunidade, até uma orientação para que a comunidade tenha também esse olhar para que, quando perceba algum movimento ao entorno da escola, que possa comunicar tanto a Secretaria Municipal de Educação, como a Segurança Pública, como o acesso à diretora, que ela tem os canais de comunicação com a comunidade, para nos auxiliar nessa proteção desse bem, dessa escola, dessa estrutura que é tão bem feita. A gente consegue, assim, observar aqui que tem todas as condições de receber as crianças com a melhor qualidade de ensino. A diretora da escola Udir Cantu pede a ajuda dos moradores dos bairros São João, Alto da Glória e Vila São Pedro. Nós temos já recebido denúncias anônimas, imagens, já está com a polícia, nós também deixamos aqui o 190 para quem quiser denunciar. Na primeira reunião do ano, já estarei disponibilizando o meu contato, para quem entre em contato, denuncie, nos ajudem a cuidar o que é de todos. Nós estamos aqui, mas a escola é da comunidade, é das famílias, é dos bairros. O ano letivo para os estudantes da Rede Municipal de Educação aqui de Pato Branco retorna na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro. São aguardados quase 9 mil estudantes em escolas e centros municipais de educação infantil. E na segunda-feira, dia 6, retornam os alunos para as salas de aula, com todo o entusiasmo dos nossos educadores para recebê-los para mais um ano letivo e para fazer com que eles se desenvolvam nessa questão do conhecimento, o ensino e a aprendizagem, valorizando a todos e fazendo o que nós sabemos fazer de melhor, que é o trabalho com a educação.